Moisés Franceschi, o que o curso de Sistema de Informação da Faculdade de São Roque oferece? Então, Vanderluiz, é um curso que tem uma grade curricular bem extensa, das quais podemos destacar a parte de programação, banco de dados, gerenciamento de redes e principalmente também um conceito de que as empresas hoje em dia não podem viver mais sem a tecnologia da informação. O profissional poderá estar trabalhando diretamente ou de forma indireta, ou seja, trabalhando nas empresas através dos seus produtos específicos de software. Bom, foram quatro anos aqui, o curso foi muito bom, nós aprendemos muita coisa. De tudo um pouco, os professores são excelentes e fizeram a diferença na validação de todo o curso. O curso, então, atingiu a sua expectativa? Sim, atendeu. Nós conseguimos aprender bastante coisa, tanto na parte teórica quanto na prática. Tivemos ótimos professores e conseguimos, sim, alcançar os nossos objetivos. Bem, eu achei bem legal o curso, a convivência com a turma e tudo mais. E os professores são muito ótimos. E eu gostei bastante do conteúdo que eu aprendi a ti durante o curso. E já está levando para a sua vida profissional, já está buscando espaço na área? Sim, eu estou aplicando no meu serviço, não trabalhando na área, mas é um conhecimento que você pode aplicar em qualquer lugar, já que é uma categoria bem abrigente a tudo. E dá para fazer um pouco em cada coisa. Esse curso, Moisés, é o único aqui na região? Sim, destacando, é o único curso que tem uma grade abrangente quanto ao nosso de sistemas de informação. Pois é, e no dia a dia hoje não dá mais para viver sem informática, né? Tudo está no computador, tudo está na rede. Exatamente, Wander, principalmente na parte de celulares, nós destacamos hoje em dia que todos os aplicativos, a maioria dos sistemas, comércio eletrônico, são todos baseados no quê? Na computação e na rede móvel. E no nosso curso, o aluno terá toda a oportunidade de ter o aprendizado para poder ampliar os seus conhecimentos, E no nosso curso, o aluno terá toda a oportunidade de ter o aprendizado para poder ampliar os seus conhecimentos. Obrigado.